Música Olá internautas conectados da MTV, estamos de volta com a DM Televista e recebo hoje aqui nos estúdios da MTV o artista plástico Cristiano Martins, ele que vai estar fazendo uma exposição aqui nas dependências do Diário da Manhã e vamos falar um pouco sobre o trabalho do Cristiano, tudo bom Cristiano? Tudo bem Bom Cristiano, nós tivemos inclusive na primeira exposição do Cristiano Martins, lá na cidade de Matincham vou mostrar imagens aí dessa exposição, nossa equipe esteve lá acompanhando essa primeira exposição o que mudou daquela primeira exposição até hoje? De lá para cá melhorou demais a qualidade do trabalho, a valorização do trabalho em si, o valor das telas ganhou um respeito Logo depois você chegou a fazer algumas exposições aqui em Goiânia, né? Sim, eu expus na Assembleia Legislativa novamente, eu expus aqui no Grande Hotel, fiz outras exposições depois daquilo O Cristiano que teve inclusive uma tela divulgada no programa da Ana Maria Braga, né? Me conta essa história aí Sim, eu tive meu trabalho divulgado em rede nacional A Ana Maria mostrou o quadro, agradeceu, fez uma propaganda boa Através da propaganda na época eu consegui um patrocínio da Clínica Renascer Saúde, me apoiou por um bom tempo A doutora Marta Franco, sempre nas entrevistas, eu queria muito agradecer a doutora Marta Franco Foi uma pessoa assim que me ajudou demais a conta E a própria Ana Maria Braga, né? Que foi através da divulgação que ela fez que eu consegui esse espaço que eu estou tendo hoje Minha carreira começou a deslanchar depois que ela fez essa divulgação E você está trazendo algumas telas para serem expostas aqui no Diário da Manhã nessa semana Conta para a gente esse trabalho, enfim, por que dessa série de trabalhos agora? Sim, essa exposição vai ser uma exposição temática Vamos dizer só quatro telas, mas as quatro telas sobre o mesmo tema O nome da coleção é Aquamarine Todas elas é o fundo do mar Tem algumas sereias, alguns golfinhos Mais ou menos as mesmas cores, a mesma temática Normalmente você, para fazer, para você fazer uma série de trabalhos Você, o que que te move para fazer esse trabalho de pintura? Porque na música a gente conversa, a gente recebe muitos artistas aqui ligados à música E a composição ela surge na hora mais imprópria possível De repente o cara está lá no banheiro e surge uma inspiração para ele escrever uma letra Ele tem que ficar doido para decorar aquela melodia ou mesmo uma letra E depois transcrever aquilo para um papel e para depois ser materializada, vamos dizer assim E para o artista plástico, como é que vem uma tela? Você já, quando vai para aquela tela, você já tem em mente o que você vai fazer? Como é que é? Você já sabe o resultado? Ou você, às vezes, no meio daquele processo, você acaba tendo um outro resultado? Aquele que você não esperava? Não, essa exposição, a ideia dela surgiu através do vereador Zander Eu fiz uma matéria com ele esses dias Ele falando sobre a importância da água E na matéria, até então eu não sabia, fui pesquisando para falar sobre o assunto Que eu descobri que boa parte, a maior parte é água marítima Água marinha, é uma água que não serve para o consumo de ser humano Foi isso que despertou a curiosidade, está estudando um pouco mais E pensando em fazer essa nova coleção Quando você começa a pintar, você já tem mais ou menos uma imagem do que vai ser aquilo Ou as coisas vão aparecendo de acordo com aquela primeira imagem que você tinha Antes de começar a pintar? Não, nada foi premeditado, tudo foi surgindo na hora Eu só comprei as telas e as cores de tinta que eu achava que ia casar bem com a situação E foi surgindo espontaneamente Como é que está o mercado de artes em Goiânia? Goiânia que não é conhecida nacionalmente como um celeiro de grandes artistas Enfim, como é trabalhar artes plásticas em Goiânia? Eu digo sempre em toda matéria que sai minha no jornal impresso Que viver da arte no Brasil é uma arte Viver da arte em Goiânia é uma arte maior ainda Você já tem que ser um artista em sobreviver da arte Eu tenho sido um grande artista em estar sobrevivendo da arte Ou seja, para mexer com arte você já tem que automaticamente ser um grande artista Para ter que sobreviver da própria arte, né? Mais ou menos por isso, o espaço não é brincadeira não Até porque eu digo sempre também, a maioria dos brasileiros Principalmente os goianos, ele não compra uma obra de arte como obra de arte Ele quer um objeto de decoração Que é uma coisa que combina com o sofá da casa Que é uma coisa que combina com o móvel que está na parede Ele quer tudo Menos uma obra de arte Onde transmite nela o sentimento do artista naquele momento A desculpa que a maioria deles usam é que não entende muito de arte Então ele preza pelo que é bonito Então essa exposição acontece nessa terça-feira Das oito até as dezessete horas, né? Sim, essa exposição acontece nessa terça-feira Das oito até as dezessete horas Será aberta ao público Qualquer pessoa poderá vir visitar E eu queria já aproveitar o espaço Para agradecer ao presidente da casa A pessoa do Júlio Nasser Que quando eu falei com ele atentamente Me atendeu, liberando o espaço E queria agradecer também a pessoa que sempre me apoia muito Osmar Leite, diretor da TV Serra Dourada Então lembrando a todos Nessa terça-feira das oito horas até as dezessete horas Aqui no Jardim do Diário da Manhã Na entrada principal Então quando você vier ao Diário da Manhã Nessa terça-feira Você vai deparar então Com a exposição do Cristiano Martins E lembrando Para você conhecer um pouco mais da obra desse artista É só você acessar o site do Cristiano aqui E quais são os próximos projetos? Eu quero fazer um agora no Museu do Louvre Mas eu creio que isso ainda vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho Ainda vou ter que comer um pouquinho de arroz com feijão Até isso acontecer Mas vai... Você chega lá, chega lá Cristiano, eu queria demais agradecer a sua participação Aqui no nosso programa E desejar sucesso para você Eu que agradeço É sempre um prazer enorme estar aqui E eu queria agradecer você também Que toda vez que eu estou fazendo uma exposição Você está aí cobrindo Que é isso É sempre uma grande nobreza da parte De quem pode fazer divulgação da arte em Goiás E vai ter a possibilidade de fazer isso Então é sempre um grande prazer Estar divulgando os artistas de Goiás Para Goiás, Brasil e o mundo Afinal você está no DMTV A sua TV no web Vista em todos os cantos do planeta Obrigado pela sua participação Continue ligados na nossa programação Tchau, tchau Até a próxima entrevista Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho